Música Há cerca de quatro anos as peças do Roça Saldes se encaixaram feito quebra-cabeças Moldando um quadro novo na música Feirense Forjados no fogo, positive vibration do Sound System Com várias fitadas de tempero que só a Roça tem Foi com eles que batemos um papo Fique por dentro da Roça Até se juntar, até formar esses quatro, teve uma caminhada muito longa A gente iniciou o Roça Saldes não exatamente para ser uma banda E sim para eu e Paula, a gente tinha um material de DJ Um material eletrônico de DJ e a gente acabou conhecendo o Sound System Através do Ministério Público, que era de Salvador E nesse caminho a gente tentava se enquadrar, se apresentar entre os intervalos de banda de grandes shows Então aí a gente cantava nossas músicas, nossas composições que já tinha Matheus também tinha as músicas dele e começou a se apresentar em alguns lugares com a gente E aí acabou ficando uma coisa constante, virou uma coisa fixa Ed Murphy da mesma forma naturalmente se encaixou E de uns quatro anos para cá, todo mundo junto aí fazendo esse trabalho A internet, a gente, quando começou o boom da internet Foi mais ou menos quando começamos a se apresentar como Roça Saldes E a gente sempre viu que era o caminho para quem não tem tanto recurso Para poder mostrar seu trabalho e trabalhar e divulgar e expandir isso via internet Então ela virou uma ferramenta muito útil e totalmente importante para o que a gente faz hoje Hoje, mais do que nunca, né, eu já trabalhava com música, assim, desde quando eu me conheço por gente, assim, para entrar em contato com música Mas assim que eu comecei a frequentar a cena cultural de Feira de Santana Foi quando eu conheci as pessoas, as peças que fazem a coisa acontecer, a engrenagem acontecer É toda a minha escola, né, todo esse processo de a gente aprender não só a escoar a nossa música E fazer com que os nossos projetos acontecessem Mas também nos bastidores a gente aprender como é que fomenta uma cena Como é que se realizam os eventos Como é que a gente linka com outros artistas também Uma coisa que a gente acredita, né, que está vinculado com o nosso trabalho Que o que a gente faz hoje está totalmente ligado ao audiovisual, assim, não é só música, né A gente tem finalizou o ano passado conseguindo gravar com a galera lá de Cachoeira Da Orquestra Reggae de Cachoeira Maestro Flávio, grande parceiro, não cedeu essa oportunidade aí Dança, vai vai! Chega, 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 vai! Um, um, dois, um, 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 um. Um, 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 um. Pro outro. Vai! Pro outro, vai! Um, um! Teve olhos d'água! Bem, 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 bem! Ela balança, ela balança. Ela balança, ela balança, eu de que que que, eu de que que, sabe como é? Ela balança, ela balança, eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar. Ela balança, ela balança, eu de que que, eu de que que a costa é. One, two, one, two, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Então, one, two, one, two, pro lado, pro outro. Ela não se esconde em detalhes, horizontes, bebidas, uma taça, e uma taça faz a ponte. Nada de intenções, por se mesmo ela se basta, independente do que esteja, independente do que faça. Sozinho, acompanhado, é traço, sempre atraem traças, vibrante em sincronia, sob olhares de pirraça. Descompromissada, lasciva, sacana, mata os matuto e os babaquelecão, chupando manga, ok? Ela balança, ela balança, eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar. Ela balança, ela balança, eu de que que, eu de que que, sabe como é bem? Ela balança, ela balança, eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar. Ela balança, ela balança, eu de que que, eu de que que. Entre graves gravidades que a noite proporciona, então depois de alguns goles a coisa vem logo à tona. E barbado fala fino e madame vira madona, tem quem vê raia, odia, quem não aguenta beija a lona. O DJ sensivelmente solta o som que a pista pede, então garçom, por favor, mais uma dose de red. Um convite ofuscado em meio a tanta luz de led, se é dançar o que ela quer, farei o que ela pede, então. Ela balança, ela balança, eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar. E ela balança, ela balança, eu de que que, eu de que que, sabe como é? Ela balança, ela balança, eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar. Ela balança, ela balança, eu de que que, eu de que que, sabe como é? Edmofé, 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 Edmofé. Edmofé, 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 Edmofé. E descrição nos olhares, máximo respeito Mas do jeito que ela balança, pira a cabeça de qualquer sujeito No pretérito perfeito, o presente domina a pista Vejo vários, vejo várias, empenhados na conquista Mulheres, maravilhas, Superman e outros trastes Sentado no balcão, registrando o contraste O cheiro de vaidade, mata mais do que saudade Mentiras, verdades, cada qual em seus lugares Lá madruga é um teatro, assumimos, contratos Redigimos, contatos, sentimentos aguçados Nem sempre querer é poder, então em tudo devemos fazer Ela balança, ela balança Ela me parado no canto, ela me chamou pra dançar Ela balança, ela balança Eu de que que, eu de que que Ela balança, ela balança Eu ali parado no canto, ela me chamou pra dançar Ela balança, ela balança Eu de que que, eu de que que Balança, 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 balança Eu de que que então balança 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 balançar balança 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 bal Eu ali parado no canto e ela me chamou Eu ali parado no canto e ela me chamou Rrrrraçação